Olá, meus amores, tudo bom? E hoje eu trago pra vocês mais uma maquiagem em cliente, um olho esfumado maravilhoso, bem chique, com tons vinho e um bocão vermelho. Eu espero muito que vocês gostem e aproveitem essa make. Olá, amores, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Bárbara Thaís e eu queria, pra começar aqui, já avisar vocês que é essa semana o nosso workshop Imersão Quero Ser Maquiadora. Esse workshop é gratuito, especialmente pra você aí que quer iniciar como maquiadora, quer entrar pra essa profissão, ou você que já começou, mas ainda é muito insegura, ainda não domina as técnicas, não sabe como atender clientes. Esse workshop é especial pra você. Então, para agora esse vídeo aqui, já clica aqui embaixo na descrição, no link pra você poder se inscrever gratuitamente pra participar do workshop, que será no dia 6, agora na próxima quarta-feira dessa semana, às 20 horas. Vai lá, se inscreve, e aí depois volta aqui pra assistir o vídeo. Então, eu começo fazendo a limpeza de toda a pele. É muito importante você limpar bem o rosto antes de começar a maquiagem. Eu tenho algumas clientes que eu recebo que vem com a pele suja, de maquiagem mesmo, às vezes elas estão maquiadas, ou às vezes com protetor solar com cor. Então, tem que tirar qualquer resíduo que tiver de produto. Muitas vezes eu utilizo a água micelar só, e muitas vezes o lencinho pra ajudar, que foi o caso ali. Aí depois eu faço a hidratação na pele, utilizando um bom hidratante. Quanto mais você hidratar a pele da forma correta, mais bonito vai ficar o aspecto dessa pele pra receber a maquiagem. Bom, agora eu vou utilizar, então, a base. Eu tô fazendo a aplicação com a esponjinha direto na pele dela. E eu sempre começo aplicando a base em um lado do rosto, e eu vou observando se esse tom, ele tá ideal pra pele da minha cliente. Eu me baseio sempre pelo corpo. Se a pessoa tá com uma blusa fechada, eu sempre presto pra olhar o colo dela. Porque eu sei que nos eventos, as clientes usam vestidos, muitas vezes eles são abertos, decotados, e aí aparece muito colo. Então, a chance de você errar, utilizando uma base ali, escolhendo uma base só pelo tom e subtom da pele do rosto, é grande. A chance de você errar, né? Então, tem que olhar embaixo ali. Agora, eu tô utilizando um corretivo. Esse corretivo da Naime, que é da Jessica Make. Ele é maravilhoso, gente. Eu só uso ele nas minhas clientes. Ele é muito bom pra cobrir as olheiras. E tô utilizando, então, o blush da Petrizi, que é outro produto maravilhoso também, que só tô usando ele nas clientes. Eu meio que vicio, às vezes, em produtos, sabe? Esse daí é o chocolate. Ele é um blush cremoso. E agora, eu comecei o processo de selagem da pele, utilizando o pó da Petrizi. Que, pra mim, é o pó, assim, melhor. Melhor o pó nacional, comparado com os internacionais também, com os importados. Esse, pra mim, ganha dos importados, tá? É muito bom. Todos esses produtinhos tem lá na loja Cereja Flor. Eu vou falando o nome deles, pra vocês poderem pesquisar lá no site. Utilizando meu cupom Bárbara, Thaís, vocês ganham desconto no site. Entrando lá no site, vocês vão ver que vocês ganham presentes também nas compras, em marcas. Tá bem bacana. Eu apliquei o blushzinho da Bruna Tavares. E depois eu vim com um pouquinho mais de pó, porque eu achei que o blush ficou muito intenso. Então, uma diquinha, às vezes, você deixa o blush muito intenso, vem e dá uma polida na pele com o pó, que ele ajusta. Aí, eu tô utilizando o iluminador da Mari Maria, cor Estela. Que é um iluminador coringa, pra você usar em clientes. Esse tom é o melhor, tá? Aí, agora, eu aplico o corretivo em toda a pálpebra, pra fixar as sombras que eu vou aplicar nos olhos. Então, eu espalho bem esse corretivo, pra não ficar nada acumulado. E aí, eu inicio, então, com essa palhetinha da Oceane, maravilhosa. Com esse tomzinho, que ele é um roxo clarinho. Puxado pra um lilás, assim. Então, eu começo o fundo da minha make com ele, aplicando em todo o côncavo dela, até o canto externo do olho. Vejam que essa cliente, ela tem o espaço da pálpebra fixa menor. É curto. A pálpebra fixa que vem do côncavo até a linha da sobrancelha, né? Até a linha da sobrancelha. Então, geralmente, a gente vê, é bem comum a gente encontrar as clientes que tem ao contrário. Que tem a pálpebra fixa maior e a móvel menor. No caso dela ali, é ao contrário disso. Então, é muito importante a gente cuidar com todas as proporções das sombras que a gente tá trabalhando no olho, pra valorizar. Se deixar muito baixa, essas sombras não vai valorizar o olho dela, né? Então, como ela tem pouco espaço, eu levando, mas eu trabalho bastante na pálpebra móvel. Por isso que eu escolhi fazer um espalhado mais diagonal ali no canto externo, mais escurinho vindo da diagonal. Que eu sei que essa parte do olho dela aparece bastante quando ela tá com os olhos abertos. Aí, agora, com rosê, eu apliquei renta aos cílios, ali, inferiores. E vocês viram que eu utilizei o BT Velvet, né? Eu utilizei o Black Cherry. Vale muito a pena ter esse BT Velvet. Eu gosto muito do Black Cherry, eu uso bastante pra fazer maquiagem de stones. Eu uso o Toffee também, o marrom, o black. São as cores mais coringas pra mim. Aí, iluminei no cantinho interno do olho e fui aplicando essa sombra mais clarinha desde o canto interno até mais ou menos a metade do olho. Quis trabalhar em cores mais opacas, assim. E agora, no centro ali, eu apliquei um brilhinho da outra paletinha da Oceanic, da essa, da Mari Saad, pra fazer uma junção aí das duas cores. Mais um pouquinho de BT Velvet, bem renta aos cílios. Aí, eu coloquei um pouquinho de roxo, agora, por cima dele pra esfumar. E também, bem renta aos cílios inferiores. Isso bem renta aos cílios mesmo, sem engrossar o esfumado inferior. Bom, agora eu vou trabalhar no meu delineado. E olho com pálpebra espaçosa, como a dela, pede um delineado, vai valorizar com certeza. Então, fiz um delineado ali, bem no estilo do delineado infinito, puxando além, pra conectar com o esfumado inferior. Então, como ela queria uma boca intensa, uma boca vermelha, a gente conversou, trocou ideia antes da maquiagem, sobre o que iria fazer nos olhos. E ela gosta muito do delineado. Só que aí, ia ficar muito pesado. Uma maquiagem mais pesada, o delineado no canto externo, a boca vermelha. Então, a gente decidiu fazer um delineado esfumado, no cantinho externo ali. E deixar o gatinho só no canto interno, porque ele ficou um detalhe bem delicadinho. E aí, eu falei pra ela, ó, eu vou fazer assim. Se você, no final, olhar e disser, não, eu quero o gatinho no canto externo, aí a gente faz. Mas, no caso, ela gostou bastante dessa proposta. E ficou só o delineado do gatinho no canto interno mesmo. Aí, eu colei os cílios postiço. Sempre gosto dessa parte, pra mim, nossa, transforma a maquiagem depois dos cílios, né? Como pode um cílios valorizar tanto a make? Eu amo. E os que eu mais gosto de utilizar em clientes são os cílios da Pra Maquiar, os cílios da Dye Makeup. São as duas marcas que eu sempre indico pra quem faz atendimento de clientes, assim, e quer que fique confortável, né? Pra as clientes não sofrerem com os cílios postiço. Agora, fazendo a correçãozinha de sobrancelhas. Ai, esse olho tá muito lindo, né, gente? E apliquei, então, um pretinho ali dentro da linha d'água, pra finalizar a make, eu fui observando como é que ficava e tal, e decidi no final aplicar o preto. Só que, vejam, eu apliquei ele mais dentro da linha d'água e não tanto fora. Porque se eu aplicar muito fora, eu iria pesar muito, iria deixar muito intenso. Então, eu apliquei mais dentro mesmo. E o batom vermelho. Aí, nesse caso, utilizei um batom num tom de vermelho mais fechadinho, não tão aberto, tão sangue, aquele vermelho sangue, né? Esse foi um vermelho mais cereja, assim. Um tom maravilhoso. Pra ornar com a maquiagem dos olhos. E ficou muito lindo o resultado. Eu quero muito saber o que vocês acharam. Então, deixa um comentário pra mim aí embaixo, falando se você curtiu essa maquiagem cliente, se você vai reproduzir. Tá bom, meus amores? Não se esqueça também de compartilhar esses vídeos com as maquiadoras, amigas, colegas de profissão. E, claro, de participar da imersão. Eu espero vocês. É quarta-feira dessa semana. Um beijo e até lá. Se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo desse vídeo e sabe aonde você vai poder ver muito mais sobre isso. Uma aula gratuita, um workshop gratuito pra você. no dia 6, agora, na próxima quarta-feira, às 20 horas. É o meu workshop gratuito. Imersão, quero ser maquiadora. Então, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, clica no link e se inscreve gratuitamente. Espero vocês.